Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Eu disse porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta e ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou Vamos fazer quando a conta não me deu Vamos fazer quando a conta não me deu Vamos fazer quando a conta não me deu Só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro um dog malvado Mas só porque fim de semana eu viro um cachorrão bandido Um fim de semana eu viro um dog malvado Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Eu disse porra, que que tá acontecendo? Tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta e ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou O que é isso? Vai pra qualquer coisa ninguém quer Mas só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido No fim de semana eu viro um dog malvado Vai pra qualquer coisa ninguém quer Vai pra qualquer coisa ninguém quer E só porque fim de semana eu viro cachorrão Só porque fim de semana eu sumo pra um perdido DJ Maicon Silva, DJ Welton, DJ IWA 062 Produções, RC Eventos Chama, Lupi DJ Maçã, Rutz DJ Alip, DJ Gustavo Não, 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 não Obrigado.